Mais uma vez de volta aqui no fórum de Ocesano com relação ao papel da igreja fazendo o trabalho social Irmã Socorro da paróquia Santo Antônio de Santo Antônio de Jesus. Importante esse fórum, né Socorro? Sem dúvida, é um fórum, uma discussão muito importante, sobretudo no contexto de igreja em que vivemos Em que somos convocados pelo Papa Francisco como igreja a sermos cada vez mais cristãos comprometidos Com uma atuação concreta na igreja e na sociedade porque tudo é a mesma coisa no sentido de que Nossa vida de fé não se desliga da nossa vida de relação com os outros, com o planeta, enfim, da nossa vida em sociedade Pois é, o papel da religião, da igreja, não só a igreja católica, mas outras religiões É importante estar inserido no contexto da sociedade, se preocupar com o social, se preocupar com o outro E o fórum traz exatamente isso, né Socorro? Com certeza, a primeira conferência agora foi muito importante, nos trouxe com muita propriedade O padre que está assessorando toda essa dimensão da doutrina social da igreja Então, sem dúvida, é uma discussão pertinente que deve marcar a nossa caminhada cristã E, sobretudo, para trazer para a prática, de fato, as questões da sociedade, os desafios que vivemos Os problemas que temos aí na vida concreta, na nossa vida concreta cotidiana E os desafios que trazem interpelações para a nossa caminhada cristã Pois é, a irmã Socorro que está, claro, na paróquia, imbuída, acompanhando tudo de perto Qual o trabalho que a paróquia, por exemplo, de Santo Antônio, tem feito para cuidar desse lado social Na sociedade de Santo Antônio Acredito que todas as pastorais da igreja, e não é diferente na paróquia de Santo Antônio Elas têm essa vinculação com a vida social, com a vida da comunidade, com os desafios que nós vivemos no mundo Então, sem dúvida nenhuma, o trabalho na paróquia de Santo Antônio Ele se desenvolve em sintonia com todas essas questões trazidas pela doutrina social da igreja Na paróquia de Santo Antônio, na cidade de Santo Antônio de Jesus, nós temos um colégio Então, nós trabalhamos com a educação e tentamos trazer todas essas discussões Através dos projetos que se desenvolvem para a nossa prática educativa Obrigado, Socorro, e boa sorte também por você acompanhando, dando um pouquinho de você também na paróquia Um abração Obrigada 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 Obrigado.